Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sexta-feira 18 de junho de 2021 e nesse vídeo aqui, vídeo curtinho, inclusive eu farei vários vídeos curtos como esse nos próximos dias abordando um único assunto e esse assunto aqui que eu vou abordar é um assunto que eu tenho sido questionado várias vezes, inclusive nas lives, que é a respeito do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Popular Bezinha as pessoas me perguntam quando ela vai começar, quais times vão participar, qual é a fórmula de disputa e nesse vídeo aqui eu vou trazer então as respostas para essas perguntas vamos começar falando então sobre as equipes que vão participar nesta quinta-feira aconteceu o Conselho Arbitral quando foram confirmadas 30 equipes inclusive algumas equipes tradicionais que ensaiaram uma volta ao futebol não confirmaram presença, como por exemplo o União São João de Araras nos últimos dias saíram algumas informações dando conta que o União São João poderia retornar ao futebol profissional, mas pelo menos desta vez, neste ano isso não vai acontecer, então o time de Araras por mais um ano vai ficar fora da disputa do Campeonato Paulista. Outras equipes também tradicionais estão fora da Bezinha daqui a pouco eu falo mais sobre elas, mas vamos começar falando então sobre a fórmula de disputa como é que foi definida a fórmula de disputa. Como eu disse serão 30 equipes disputando a competição, são 5 a menos do que no ano passado no ano passado com crise, pandemia e tudo, a Bezinha teve 35 times neste ano vai ter apenas 30 equipes, é uma das Bezinhas com menos times dos últimos tempos, não muito tempo atrás a Bezinha não costumava dar menos do que 40 times nesse ano vai ter apenas 30 equipes. E na primeira fase, esses times foram divididos em 5 grupos com 6 equipes, serão 5 chaves com 6 equipes cada uma. Nessa primeira fase as equipes jogarão entre si em turno e retorno, totalizando 10 jogos para cada um. O que já é um avanço em relação ao ano passado. ano passado nós tivemos 35 equipes divididas em 7 grupos de 5, então cada equipe naquela ocasião faria no máximo na primeira fase 8 jogos, cada time fez 8 jogos na primeira fase, neste ano cada time vai fazer 10 jogos então é um avanço aí em relação ao ano passado. Então as equipes jogarão entre si em turno e retorno os 3 primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final e mais o melhor quarto colocado dentre as 5 chaves. Então o time que tiver o melhor quarto colocado dentre todos os grupos também avança para a segunda fase. E os duelos da segunda fase serão por meio de campanha então a equipe com melhor campanha geral vai pegar a 16ª equipe de melhor campanha a segunda campanha, pega a 15ª e assim por diante. Uma mudança interessante é que neste ano não haverá mais disputa de pênaltis. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado com o mesmo saldo de gols, vai avançar ou ser campeão a equipe com melhor campanha geral então na bezinha deste ano não vai mais acontecer disputa de pênaltis então agora o que vai valer como critério de desempate será a melhor campanha o que eu particularmente acho justo. As duas primeiras colocadas, no caso os dois finalistas garantem vaga na série A3 do ano que vem. Então esse é o regulamento da bezinha data de início 22 de agosto, ou seja, daqui um pouquinho mais de dois meses vai acontecer o início da bezinha e a final está marcada para o dia 31 de outubro então no ano passado foi uma competição relâmpago, foi disputada ali em 6, 7 semanas e neste ano a competição vai se estender um pouquinho mais, vai ter ali praticamente dois meses e meio de disputa. Então este ano as equipes vão ter um tempo maior de disputa da bezinha. Com relação à inscrição, assim como é feita nas outras três divisões também haverá duas listas, a lista A e a lista B. A lista A é limitada a 26 atletas, são jogadores contratados jogadores que vêm de fora. E a lista B são atletas oriundos das categorias de base do clube que já estejam lá pelo menos aí um ano mais ou menos, não sei ao certo assim de cabeça qual é o tempo mínimo que o atleta tem que estar no clube para fazer parte da lista B porém essa lista B não tem limite, você pode escrever quantos atletas quiser na lista B Outro detalhe também com relação a regulamentos, substituições. Continua valendo a regra das 5 substituições em 3 atos, então cada treinador poderá trocar 5 atletas, porém parando o jogo 3 vezes ou mexendo no intervalo. A alteração no intervalo, durante o intervalo da partida não conta como parada né, como parada para substituição. Numa live que eu fiz essa semana, eu fui questionado quando seria o sorteio dos grupos né, o sorteio dos grupos da Bezinha. Mas não há sorteio de grupo, os grupos da Bezinha são regionalizados, ou seja, a Federação Paulista vai formar os grupos de acordo, o critério vai ser geográfico, a Federação vai montar os grupos de acordo com as regiões que as equipes pertencem. Isso é para cortar custo com viagens, hospedagem, então na primeira fase os times vão enfrentar seus adversários próximos mesmo da região e as viagens mais longas ficam reservadas apenas a partir da segunda fase. Então os grupos são regionalizados, a Federação ainda não divulgou os grupos, isso aí deve ser feito nos próximos dias, porque também não há razão para demorar tanto para fazer essa divulgação. Então os grupos são regionalizados e a Federação Paulista ainda não divulgou os grupos. Eu vou passar então aqui para vocês quem são os 30 times que vão participar e ao longo aqui da lista eu falo aí algumas ausências, pelo menos eu lembrar aqui de cabeça. Os times confirmados para Bezinha desse ano foram América, que é São José do Rio Preto, o Assisense, o Atlético Mogi, o Barcelona de Capela, que é um time da capital, o Catanduva, o Colorado de Caieiras, que para mim esse time é novo, novidade, o Ecos de Suzano, o Fernandópolis, que está de volta na Fernandópolis que não jogou ano passado, o Flamengo de Guarulhos, o Grêmio Prudente, o Guarulhos, o Independente de Limeira, o Inter de Bebedouro, a Itapirense, o Mantiqueira, a Matonense, o Mauá Futebol, o Mauáense, o Mojimirim, olha só, muita gente me perguntou a respeito do Mojimirim, né, se o Mojimirim ia disputar, o Mojimirim confirmado, o Oswaldo Cruz, o Paulista, né, o Paulista que foi uma das equipes rebaixadas da Série A3 do ano passado, o Paulista está de volta, o Rio Branco de Americana, a Santa Cruzense, o São Carlos, o São Carlense, o Taquaritinga, o Taquaritinga, ele tinha confirmado participação na Bezinha do ano passado, antes da pandemia, aí depois que teve a parada do futebol, quando voltou, né, quando foi feito o novo Conselho Arbitral, o Taquaritinga desistiu. Seguindo com a lista, União Mogi, União Suzano, o Vossen de Assis e o Quinze Jaú, essas são as equipes que vão participar da Bezinha deste ano. Aqui eu já posso notar algumas ausências importantes, por exemplo, a União Barbarense não vai disputar, né, a União Barbarense aí que por vários anos segurou na Série A1 do Campeonato Paulista, está fora esse ano, não vai disputar, o Itararé que também jogou ano passado, fez até uma boa campanha ano passado, está fora. O Grêmio Osasco, o Grêmio Osasco foi uma das equipes rebaixadas na Série A3 do ano passado, também não vai jogar, né, se bem que a questão do Grêmio Osasco até entenda, porque são o mesmo grupo que controla o Grêmio Osasco, controla o Aldax, né, e está complicado manter um time, imagina você manter dois times em atividade, né. Falando em Osasco, outra ausência aqui é o SCA Brasil, o antigo Osasco Futebol Clube. O Edmilson comprou esse time no ano passado, né, criou toda uma estrutura, composa e tudo mais, mas nesse ano está fora da Bezinha. Outro time de empresa também aqui, não conta aqui na lista, é o Brasilis, né, o Brasilis que fez também uma boa campanha ano passado, também não vai jogar nesse ano, né, pelo menos de cabeça, assim, essas são as ausências da Bezinha deste ano. Ah, sim, o Jabaquara também, o Jabaquara tradicional, a equipe de Santos, que fez também uma boa campanha ano passado, está fora esse ano, o Jabaquara então também não vai jogar a Bezinha, outra equipe aí que fez boa campanha em 2020 e que está fora desse ano. Por enquanto, então, de cabeça assim, né, olhando agora assim, são essas equipes que não vão jogar, tem o Arasatuba também, né, o Arasatuba que fez uma campanha ruim no ano passado também não está aqui, tem aqui o Andradina também, uma outra equipe que também está fora esse ano, então, várias equipes que jogaram a Bezinha do ano passado fora neste ano aqui. Bom, pessoal, então essas informações que eu tinha para trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda é cedo, né, para a gente apontar favoritos, as equipes ainda estão em formação, contratando jogador, montando elenco, mas eu quero saber de vocês, para quem é a torcida de vocês, quem que vocês gostariam que subissem para a Série A3 do ano que vem, cite dois clubes aí da preferência de vocês, clubes que vocês estão torcendo para subir para a Série A3 do ano que vem. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!